Quieto! Lucy! Quieto! Quieto! Devagar! Chegue, levante, venha! Chegue, venha! Levante, dê a mão! Vem! Doido! Chegue, venha! Dê a mão! Nele! Esquece! Sente, fique sentado! Sente! Ai, maninha! Quieto! Perto! Quieto! Chegue, dê a mão! Chegue, dê a mão! Chegue! Chegue, venha! Chegue, venha! Quieto, Lucy! Não fica quieto, não! Quem já viu? Chegue, engoliu a própria dona! Parou! Marinha! Tá bom, mãe! Chegue, venha! Chegue, venha! Chegue, venha! E aí